Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje eu tô aqui porque, mano, três coisas na vida eu faço muito bem feita. Primeiro é gravar vídeo, segundo é falar da Insider e terceiro é falar de promoção, principalmente da Black Friday. Então gente, já vai deixando teu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que aqui eu trago muito conteúdo da Insider em si, review unboxing, eu falo um pouco, eu trago promoção, até eu canso de falar. Mas enfim, hoje então vai ser um vídeo falando da Black Friday, da Insider e, obviamente, com o mega recebido deles, que inclusive vai aparecer aqui, ó, parte de cabeça. Uou, gente, simplesmente eles me ganharam uma caixa gigantesca. Eu vou falar algumas coisas que, inclusive, vão estar em Black Friday, mano, inclusive vão estar em Black Friday. E lembrando, esse é o momento, gente, eu sei que muita gente, igual eu faço muito, né, bota no carrinho as coisas e fica pensando, meu Deus, eu acho que agora não vai dar, né, não deixa pro próximo mês. Gente, o mês é agora, Black Friday. O site todo, assim, ó, usando o meu cupom, fica com até 40% de desconto. Lembrando, quem quiser cuponzinho, RafaNunes15, aparecendo aí, lembrando que o cuponzinho e tudo mais, né, é até novembro, mano, até 31 de novembro o negócio vai estar, assim, ó, uma delícia. E lembrando que tem flash promo, mano, do nada aparece uma coisa em promoção, então fica ligadinho, tanto no Instagram, quanto no site da Insider. Agora, sem muita enrolação, gente, olha isso, olha isso, já deixei aberto pra facilitar. Mano, é coisa demais, é coisa demais. Geralmente eu gravo cheio de luz e tudo mais, mas eu quero que vocês vejam as cores reais, oficiais, dessa delícia que é da Insider. Inclusive, deixa eu botar aqui pra trás, inclusive eu tô usando, mano, essa aqui eu amo de paixão, mano, é a oversized shirt. Não, hoje eu tô trajado, né, mano, eu amo essa roupa. Essa aqui é a bermudinha, mano, esse é meu look pra gravação, tá ligado? Essa camisa tá em tudo que é vídeo meu do canal, se você não viu, porque ela tem regulação térmica, mano, o caimento dela é maravilhoso, ela é fresquinha. Aqui no sul, pra quem não sabe, eu moro do sul, tá 300 milhões de graus, e um dia tá frio, um dia tá quente, então, essa camisa, ela deixa normal, tá ligado? Ela não deixa eu passar frio, não deixa eu passar calor, ela literalmente, ela regula a ação térmica. Mas, enfim, gente, sem mais enrolação, vamos começar a fazer um unboxingzinho aqui, que faz, mano, é muita coisa, hein, realmente é muita coisa. E depois eu vou mostrar as promoções pra vocês, então vem comigo. Primeira sacolinha da Insider, vamos ver, mano, olha, eu amo essas sacolinhas da Insider. Agora, reza a lena, se vocês seguem eles no Instagram, vocês estão ligados, né, mano? Lá tem promoção sempre, então não esquece de seguir a Insider, arroba Insider Store, aparecendo aqui basicamente, e tá na descrição. Mas, enfim, eles estão com uma sacolinha nova, que eu, assim, eu estou apaixonado, mano, apaixonadíssimo, uma sacolinha ecológica, um negócio assim, quem sabe eu acho que vai aparecer até no site, mano. Mas, enfim, sem mais enrolação, vamos abrir nossa primeira sacolinha aqui, ó, cara. Primeiro, a nossa Spectrum Soaks, mano, essa aqui é a cinza. Tenho que dizer que eu uso a preta e a branca, mano, que eu mostrei em outros vídeos aí, que elas são simplesmente muito boas, mano. Eu acho, pra esporte, pra correr, esteirinha pegando aqui, ó, quem tá ligado, quem me enxerga no Instagram também tá ligado, né, a Rafa aqui, ó, suando, tá ligado? Mas, enfim, pegamos aqui, então, uma Spectrum Soaks da Insider. Mano, eu adoro essas caninhas assim, você tá maluco? Esse foi o primeiro item aqui. Agora, a gente vai pegar aqui, ai, meu Deus, peraí, uma Oversized Shirt. Que é tipo essa que eu tô, né, só que nesta corzinha aqui, ó, mano, que eu, sinceramente, eu acho muito legal. Essa daqui, mano. Caraca, mano, eu vou gravar muito com essa. Agora eu tenho outra Oversized Shirt, né, porque eu não tiro essa aqui do corpo, né. Inclusive, eu sou demais. Com essa aqui, eu não sou mais, mano. Inclusive, tem review aqui no canal falando principalmente dela. Essa, eu falei, mano, eu amo essa camisa. E agora eu tenho duas. Também veio, galera, uma T-Shirt Gola V. Linda Bagarai. Mano, tudo eu vou aparecer no canal, vou aparecer no Instagram. Mas, assim, ó, linda demais. Demais mesmo. Cara, eu acho linda, mano. Esse tipo de cor, assim, um verde militar. E ainda temos aqui, ó, bonitamente, a nossa Everyday Shorts. Mano, tudo bem bonitinho. Esse shorts aqui, eu achei lindo demais. Demais mesmo. Ele tem a logo aqui da Insider, ó. Mano, uma logo Black Piano, ó. Insider. Cara, essa bermudinha, eu vou usar demais agora no verão. Ela parece ser muito boa, ó. Ó. Linda demais. Tem bolsinho atrás. Everyday T-Shirt, mano. Caraca, que coisa linda. Bolsinho na frente, ó. Dos dois lados. Mano, linda demais. Assim, ó. A Insider, mano, tá fazendo umas coisas, assim, incríveis. São essenciais com tecnologia, com performance. Tem pra tudo que é gosto. Inclusive pro nerd aqui, né. Inclusive, não esquece. Cuponzinho Rafa Nunes 15. Até novembro dá 15% em todo o site. E você pode ganhar ainda com a Black Friday até 40%, mano. Usando meu cupom. Pelo amor de Deus. Tá esperando o quê? Vamos pra parte 2, então. Vamos continuar. Temos um aqui que, mano. Como eu... Como eu sonhei em ter isso aqui, gente. É por isso que eu falo, mano. Por isso que eu falo. Eu sei que vocês fazem isso. Bota no carrinho, sai. Bota no carrinho, sai. Tipo, ah, não tem dinheiro agora. E daí tu fica namorando aquela peça de roupa, sabe? Eu namorava isso aqui, gente. Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. É o que eu tava namorando. Eu botava no carrinho. E agora na Black Friday, mano. Tá aqui na minha mão. Enfim, pessoal. Esse é o meu sonho de consumo. É o Heavy Hood Brown, mano. Moletom. Cara, é muito pesadinho. Mas vocês podem ver aqui, ó. Cara, eu adoro esses moletons que tem aqui, ó. Insiderzinha. Gente, esse tecido é lindo e maravilhoso, mano. Vocês tão vendo aqui, ó. Insider. Polado. Cara. Mano, esse aqui é o meu sonho de consumo. Acho que eu vou usar até amanhã, mano. Botar ali, ó. Sai e cê tá maluco, mano. Como eu falei, é o Heavy Hood Brown Woods. É o moletomzinho da Insider, tá ligado? Esses nomes complicados aí não caem muito. Mas é o moletom da Insider, mano. O Heavy Hood Brown. Peguei tamanho G. Gente, tudo eu vou mostrar aqui no canal de novo. Vai ser em shorts. Vai ser em reels. Vai ser em reels é legal, né? Vai ser em postagem. Então não esquece. Segue a gente aqui e no Instagram também. Cara, mas lindo demais. Esse aqui era o sonho de consumo que agora eu tenho, mano. Porque Black Friday, né? Cupom Rafa Nunes 15. Garante aí. Site todo com meu cupom até 40% de desconto. Gente, e agora vamos pegar a última sacolinha. Enfim, estamos com a última sacolinha da Insider aqui. Mano, eu já poderia ficar feliz com o moletomzinho da Insider. Porque aquilo, como eu falei, sonho de consumo. Mas enfim, vamos abrir aqui e ver o que que tá... Mano, o que que eles me mandaram mais? Pelo amor de Dio. Gente, eles me mandaram uma tech t-shirt azul. Gente, eu amo esta camisa. Gente, tech t-shirt azulzinha. Caraca, mano. Olha, eu combino. Combina com os meus olhos. Vocês devem estar pensando. O cara é nerd. E tá ganhando roupa tecnológica. De gente que é bombada. Mano, não... Corpo. Tanto faz, mano. A gente gosta de performance, de conforto. Eu gosto de conforto em primeiro lugar. Como eu falei pra vocês, sou apaixonado pela oversized... Eu quero outra preta, na verdade. Gente, eu quero mais umas duas pretas dessa aqui. Porque é maravilhoso. Essenciais com tecnologia mesmo, gente. Essa aqui é linda. Academiazinha. Vai tá pegando. Temos uma oversized shirt knotty green. Aqui, ó. Pra vocês verem. Oversized shirt knotty green. Lindamente. Eu tô usando essa oversized aqui, então... Agora eu tenho outra. Tem outra, mano. Vocês estão noção. Eu amo essa aqui. Agora eu tenho uma knotty green. Linda. Caraca. Pra encerrar, mano. Última lista. Obviamente é uma everyday shorts, mano. Lindamente. Também knotty green. Uma everyday shorts knotty green. Galerinha. Igual aquela preta. Só que é knotty green, mano. Linda demais. Bolsinho. Gente, esse tecido é muito bom. Pra quem tá em dúvida... Ai, Rafa. Não sei o que, mano. Simplesmente incrível. Vocês estão no... Pra vocês terem noção, mano. Esse look que eu apareço aqui não é só pra gravar, tá? Tipo, ai, Rafa. Você tá usando esse look pra gravar. Gente. Assim, ó. Essa camisa não sai mais do meu corpo, mano. Quando eu lavo, já seca. Eu já uso de novo, tá ligado? Porque ela é muito boa mesmo. Então, realmente. Veio muito bem a calhar esse monte de coisa. Não esquece, cupom RafaNunes15 dá 15%. E em todo o site. Tá em Black Friday. E você pode aproveitar com o meu cupom até 40% em todo o site. Mano, vem que eu vou explicar melhor. Vem pro site. Já estamos aqui, galera. Como eu falei, ó. Tem a Flash Pro, mano. Do nada aparece uma promoção ali. Dessa vez, ó. Cuecas Comfort. Inclusive, já abri aqui no canal. Tem uma playlist da Insider exclusiva na descrição, beleza? Só clica lá. Tem os unboxings que eu trouxe. Os reviews também. Então, gente. Tá aqui, ó. Aproveitar. Flash Promo. Mas a gente tá aqui, ó. 40% de oferta. Com o meu cuponzinho, né? Até 40%, né? Com o meu cupom. RafaNunes15. Vocês podem ver. TechT-Shirt Brasil. Mano, cor mostarda. Eu achei linda demais. Não. Vamos começar com isso aqui. Tá em promoção. Achei linda demais. Real oficial, mano. É uma mostarda, né? Pode chamar o que quiser. Aqui, ó. Como é que é o nome dessa cor aqui? Yellow Canary. Gostei, mano. Yellow Canary e Brazilian Blue. Linda demais as duas, hein? Quero. Eu sou desse, mano. Eu já olho e falo que quero. Mas aqui, ó. Tem uma aba Black Friday. Vocês estão vendo ali, ó. A Black Friday da Insider começou. Mano, tem muita coisa. Feminino, masculino. Gente, tudo que é tipo. Vocês escolhem uma promoção. Já bota cupomzinho Rafa Nunes 15. Aproveitem. Ó, mano. Spectrum Soaks Mid. Essa meinha que eu peguei. Eu amo de paixão. Eu tenho as cores branca, preta e agora cinza. Mano, minha namorada. Ô, Insider. Manda pra minha namorada isso aqui, hein? Cara, que coisa linda. Esse conjuntinho. Calcinha brief. Confortável também, parece. Essa aqui, ó. Suti Aloud. Mano, minha mina vai amar. Minha mina vai amar. Vamos fazer um videozinho aí, hein? Cara, lindo demais. Esse aqui é legal, gente. Mano, tem muita roupa. Assim, ó. Muita coisa em promoção. Muita coisa em Black Friday. Tenho que dizer pra vocês. Aproveitem. Esse é o momento que... Ah, ficou o ano todo pensando como é que eu... Mano, como eu queria experimentar uma coisa da Insider. Chegou o seu momento. Black November, mano. Usando o pão Rafa Nunes 15. Você aproveita já as promoções e ganha até 40% de desconto. Então tá esperando o quê? Links estão na descrição. Assim, ó. Ted é 31, mano. Então, pelo amor de Deus. Não dá bobeira. Não dá molinho. Corre. Enfim, gente. Então, esse foi um mega unboxing. Mega recebido da Insider. Lembrando, eu não só falo. Ah, o Rafa só tá falando porque ele recebeu. Gente, realmente, se vocês acompanham o meu canal. Só vê os últimos vídeos. Mano, eu tô só com essa camisa, mano. Essa camisa. Eu tenho, se eu não me engano, a cinza também. Que é uma tech shirt. Que eu amo, odeia paixão. Eu tô sempre na academia também. Com as meias Spectrum Sucks. Com as cuecas Comfort. E cueca Performance. Que é muito boa, mano. Assim, ó. Quem puder. Pelo amor de Deus. Assim, ó. Experimenta a Oversized. Que é essa aqui que eu tô usando. A cuequinha Comfort. E se você gosta de correr. Eu uso muito pra correr na esteira. Fazer meu cardio. A cueca Performance. Que é muito boa. E as meias. Gente. Eu falei tudo, né? Eu falei literalmente tudo. É que eu não tenho, mano. Eu uso e é bom, tá ligado? Enfim, gente. Fica até aqui. Eu não sei como é que eu provo pra vocês isso. Mas muito obrigado quem chegou até aqui. Não esquece. Black November. Da Insider. Cupom Rafa Nunes 15. E você aproveita até 40% do site. Beleza? Então, realiza seu sonho. Não fica naquela de botar no carrinho e não comprar. Vai comprar. Não dá molinho. E depois me agradece. Valeu. Falou. E eu fui.